Gente, depois de tremer na base, falando com Christine Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner sobre o Brasil, está na hora de seguir no meu Comic Con, né? Vou sair aqui do Hall 8, valeu muito a pena. Olha, eu só não vou gritar porque eu não posso, né? Sabe como é que é, eu tenho que me comportar, eu pelo menos fingir que eu tenho 40 anos, mas enfim. Depois a gente conversa melhor sobre o grande evento que eu tive, que eu acho que filmou direitinho, eu vou mandar para vocês. Mas vou sair daqui, tudo organizadinho, bonitinho, e vou dar uma voltinha pelo Comic Con para curtir um pouco o geral do evento, né? Que é gigantesco, mil painéis, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos lá, o Comic Con já começou bem. Depois da pergunta para a galera, no último painel do Amanhecer 2, não preciso de mais nada, né? Só felicidade. Beijo!